bora lá opa parei, cruzamento perigoso se tem uma paca daquela dali feita manualmente é porque realmente deve estar acontecendo muito acidente deve ter acontecido muito acidente naquele cruzamento bora por aqui o pessoal, vou fazer um vídeo aqui para falar a respeito do câmbio invertido que eu já utilizo ele já há um bom tempo câmbio invertido na feita 250 aí eu fiz o vídeo como inverter e tal e agora vou fazer o vídeo sobre a experiência aí é o seguinte lado bom que eu achei com o câmbio invertido é que ficou mais fácil de passar a marcha já que é só pisar só pisar aí o que aconteceu? dá a impressão de a marcha ter ficado mais leve porque você faz menos força para passar a marcha já que é só dar um toquezinho para baixo do que puxar a marcha para cima entendeu? então teoricamente se tornou mais leve o câmbio ficou mais fácil de passar bora lá é outro lado bom ficou muito mais fácil botar a moto em ponto morto quando você para no sinal aí se tornou mais fácil botar a moto em ponto morto né muito mais fácil pode ser impressão minha mas é o que eu estou achando né questão da minha experiência aí com a moto já outro lado também o lado positivo ficou mais rápido a trocada de marcha é só dar um toquezinho ela já não precisa botar o pé para baixo do câmbio e puxar entendeu? é só um toquezinho ela já pula a marcha para reduzir não precisa de velocidade para reduzir marcha não o negócio é só para passar né primeira marcha passou passou não precisa de de tá botando o pé assim para baixo porque você é errado você andar com o pé sempre debaixo do câmbio né porque qualquer desnivelzinho qualquer curva você pode raspar o pé então tem que sempre deixar o pé em cima aí outra coisa também que ficou bem legal foi eu não tenho mais aquele medo de tá fazendo uma curva em outra velocidade deitando a moto aí você tá querendo passar passar a marcha tá lá deitando né puxando 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 aí a equipe tá abrindo aí você tá vendo que a moto já tá pedindo marcha aí você quer jogar uma marcha para cima né no caso como seria e aí você fica com medo de botar o pézinho debaixo do câmbio para arrastar né o pé porque se arrastar o pé você pode quebrar o pé pode ter o susto pode cair pode derrapar pode fazer qualquer coisa e agora com o câmbio invertido não com o câmbio invertido se a moto tá pedindo marcha só toquezinho para baixo ela passa entendeu outro lado também positivo se alguém tentar levar sua moto acho meio difícil dele conseguir levar porque ele já tá habituado já com o comum né que é primeiro pra baixo e baixo pra cima então o que vai acontecer é bem fácil dele jogar jogar a quinta marcha e tentar sair e ele no desespero ficar estancando 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 então ele vai perceber que a moto tá com algum defeito vai largar a moto lá e vai se embora na carreira porque o ladrão quando ele tá desesperado ele vai querer acelerar tudo vai estancar a moto isso que lá e vai querer sair dali de todo jeito né então esse é um lado positivo também é eu acho que são esses os lados positivos lado negativo o lado negativo primeiramente é se acostumar é muito ruim se se acostumar pode passar um mês um mês dois meses que uma hora ou outra você vai errar uma marcha é normal entendeu principalmente quando é da da segunda pra terceira ou então você às vezes você acaba esquecendo que você tá na terceira marcha você quer jogar a quarta você acaba jogando a segunda e por aí vai aí é normal você errar uma marcha uma vez ou outra não tem esse não então pra se acostumar realmente tem que ter cautela não pode trocar o câmbio e já sair agora eu sou o piloto de moto velocidade porque meu câmbio é invertido vai nessa entendeu outro ponto negativo é que se você precisar andar com a moto de alguém uma moto emprestada dar um rolezinho fazer um test drive você tem que ter mais cautela ainda costume da sua aí se você tem uma boa cabeça aí pra ter essa noção que trocou de moto trocou de sistema né de câmbio aí você já anda despreocupado beleza acaso se você for trocar de moto se a sua nova possível moto não tiver a opção de fazer a troca por câmbio divertido já é um ponto negativo entendeu como tá sendo pra mim por quê porque meu próximo plano de moto até então né porque daqui pra lá possa que mude mas até então seria a tenere e pelo que eu tava vendo a tenere não tem não tem como vai botar câmbio invertido porque ela não tem a haste pra você inverter ela só tem só o o eixo do câmbio e já sai o pedal aí não tem como inverter teria que fazer uma adaptação monstro ali um uma gambiarra da bexiga aí pra fazer isso não faço não entendeu já no caso da freja se for só tirar inverter e colocar de novo pronto acabou zero bronca beleza então esse é é o vídeo pra falar da minha experiência sobre o câmbio invertido eu particularmente gostei pra caramba e faria de novo em outra moto se a moto permitir fazer isso né se não tenho que me acostumar novamente mas pra se acostumar é besteira pessoal pra quem tem aí uma boa coordenação motora ah Deus não uma boa coordenação motora e boa cabeça pra pra botar assim agora tem que ser assim e vai ser assim entendeu aí beleza pra aproveitar esse videozinho pessoal já faz uma semana já é sobre o meu vazamento que tinha na minha moto né tava com vazamento pequeno início de vazamento na verdade pela tampa da corrente de comando aí eu fui lá na Yamaha e tal comprei o o-ring eu mesmo fiz a troca em casa aí ontem né ontem como fez uma semana já andei pra caramba já aí eu coloquei a lanterna né pra ver os mínimos detalhes pra ver se tava vazando novamente se tava melando e até então tá zero bala parou mesmo entendeu parou parou de verdade então pra quem não viu o videozinho aí né sobre o vazamento volta aí nos vídeos anteriores dá uma sacada aí como é que ficou como é que tava tem um videozinho fazendo a troca indo comprar a peça lá na Yamaha um videozinho bacana beleza editado rapidozinho e essa é a peça vou finalizando o videozinho por aqui beleza valeu valeu e até a próxima tchau tchau tchau